Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. É bola que vai, é bola que vem comigo na narração Gustavo Vilani e os comentários de Caio Ribeiro. O campeonato segue, vamos pra outra rodada da Liga. Todo mundo na pegada, todo mundo ansioso, Caioba. Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa pra se acompanhar, Vilani. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe joga de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Jogando fora de casa, tá na tela. E temos mais um 4-4-2, Caio. O objetivo é claro, fechar as laterais e ocupar o meio de campo. Então eu tô apostando numa jogada individual, principalmente pelos lados do campo, pra decidir esse jogo. Abita o árbitro, a bola rola. Vamos nessa, a partir de agora. Bora, Vilani. Vai em direção ao gol. Cruzou mal, facilitou. Bola pra defesa. Faltou um pouquinho. Lateral. Bola pra defesa. Conduz a bola pro ataque. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. É falta. É falta. E daí é falta. Perigosa. Perigosa. É falta. É falta. Bateu mal, muito mal pra longe, Caio. Isolou, né? Não pegou como queria nessa falta. Tá no ataque, os companheiros pedem a bola. Cruzou mal, muito mal. Bola pra defesa. Linha de fundo. É escanteio. Bola direto, viaja pra área. Afasta, arrepia o escanteio. Na boa, na moral, ele protege. Manda na direção do gol. Afasta o perigo, que defesa. E a arbitragem para a partida. Um momento de tensão preocupa a lesão. Nunca é legal ver essa imagem. O atendimento médico já foi providenciado. E como não teve falta no lance, vem bola ao chão. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Mas a jogada é interrompida. Melhor pra marcação. A bola vai girando de pé em pé. Bonito de ver. Boa interceptação. Chegou bem. Mata o ataque. Bola enfiada. É pra correr. Gol! Aberto o placar do jogo. Acabou com o zero do marcador. Olha o replay que grande enfiada de bola na medida. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Protege com o corpo. Leva a melhor. Corta o passe. Ele vem carregando o ataque. Deram uma bobeada. Perdem a bola no ataque. Vai conduzindo pro ataque. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é a TV de o game. Corta o cruzamento. Afasta o perigo. Bom, bom bloqueio no cruzamento. Tá aí. Apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Bola enfiada. É pra correr. Autoriza o árbitro. A bola rola. Começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. O Coro come na casa do Noca. Arbitragem deixa o jogo correr. Aplica vantagem. Já apitou o árbitro. Confirma o impedimento. Tava bem adiantado. Segue conduzindo no ataque. Sobra campo e ele dispara. Gol! Tá com moral. Faz o segundo no jogo. Foi um golaço. Mas não tem como não criticar também a defesa. Guga. Deixaram avançar até o gol com muita liberdade. Ninguém chegou junto. Para recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. 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 Vem chegando bem o ataque. Fecha o ângulo. O time não se assusta com a torcida contra. E tem mais posse de bola. E isso está permitindo a vitória parcial. Não é só ter a bola. É saber o que fazer com ela. Estão jogando um futebol ofensivo e eficiente. A marcação fica para trás. Defendeu. Tava esperto. Preciso para cortar o passe. Eles se mandam no ataque. Vem descendo em direção ao gol. O cruzamento para na marcação. Atenção. Vem a alteração em campo. Esse escanteio animou ar que bancada. É a chance do time fazer um gol e voltar para o jogo. A torcida estava precisando de um lance para acordar. Escanteio cobrado. Atenção. É novo escanteio para bater. Cobrou na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Antecipação perfeita. O cruzamento era bom. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Corta a zaga. O ataque era bom. 30 minutos. Teremos mais 15, pelo menos, com bola rolando. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Mas a sequência não acontece. Eles acabam perdendo a bola. Bom corte. A jogada era boa. Corta a zaga. Mata o ataque. Chegamos a 40 do segundo tempo. Faltam 5 minutos de tempo regulamentar. Falta boa chance para ser chutada direta para o gol. Movimentação na meia do campo. Vem substituição por aí. Ele trava a finalização. Eles recuperam a bola na defesa. Na moral. Subiu a placa. Mais dois minutos de tempo acrescido. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. O time não jogou nada hoje, Vilani. Que essa derrota sirva de lição para esse grupo. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Que atuação monstruosa, Caio. Ele fez o que a gente espera dele. Uma grande partida, Vilani. Marcou dois gols e foi o protagonista na vitória do time. É, 이번 dia. Liberta em casa. pneu whom o velho depende de dinheiro. Ele teve o worship. Ele foi a dona. Não tem outro adjetivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.